Um vaso chocado Sem valor Um vaso cheio de pecado Vazio de reis Um vaso outrora ousado Porém trincou Passou dele toda a virtude Não mais prestou Um vaso que era uma bênção Perdeu a prudência e tão fracassou Um vaso tão cheio de graça Virou para o mundo e o pecado entrou Hoje perdeu a aparência Pois é consequência do que praticou O efeito do triste pecado O vaso abençoado Em tristeza ficou Faz o que dentro da igreja Deus usou Era um vaso de honra Tinha valor Porém não cuidou e o pecado Entrou Não é mais um vaso de honra Vazio de honra Vazio de honra Um vaso novo De muito valor Então o vaso é restaurado E de novo usado As mãos do Senhor Apoio de honra Apoio de honra Apoio de honra Apoio de honra Amém. 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 Jesus foi para o deserto ficar em consagração O inimigo também foi pra fazer a tentação Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão Mostra que é poderoso, transforma esta pedra em pão Jesus disse pouco importa se estou com fome ou não A palavra do meu pai é minha alimentação Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás então perdeu 1 a 0 pra Jesus O diabo outra vez a Jesus foi provocar Foram pra correr do tempo e a serpente olhou de lá Disse pule lá embaixo e não vai se machucar O seu livro está escrito, seus anjos vão te guardar Jesus disse eu não pulo e o motivo eu vou falar Também lá está escrito, não se deve a Deus tentar Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás perdeu de novo, 2 a 0 pra Jesus Não se ter levou Jesus para um outro lugar E as riquezas deste mundo começou a lhe mostrar E se tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar Você só precisaria aos meus pés se agelhar Jesus disse eu não quero, vou pra lá pro seu lugar Está escrito que o homem só a Deus deve adorar Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás perdeu mais uma, 3 a 0 pra Jesus O dragão pensou consigo, já tenho a solução Usar um dos seus amigos pra fazer a traição Jesus Cristo foi pra cruz sofreu a condenação Jesus Cristo foi pra cruz sofreu a condenação Pareceu tudo perdido ser o fim de uma missão O inimigo então pensou tem o mundo em minhas mãos A Jesus ressuscitou pra nos dar a salvação Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás perdeu pra sempre, 10 a 0 pra Jesus É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante Eu até vejo A sua glória inundando este lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor mandou até anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum medo E que trouxessem outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Cada minuto deste culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas Até as lágrimas que rolam em cada rosto São para ti como sinal de gratidão Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Que bom Que bom que foi Jesus achar seu endereço Melhor ainda Porque tu nos atendeu Fica a vontade És bem-vindo em nosso meio Não só a casa Não só a casa Mas aqui tudo é teu Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Sua presença alegrou este lugar Tanto alegrou este lugar A muita liberdade Era uma oliveira, do ramo quebrado, e o jambuzeiro, ali foi enxertado, esta oliveira, é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira. Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo, não dá frutos bons, Assim era eu, no meu coração, e um belo dia, tudo transformou, eu fui enxertado, no meu Salvador, oliveira verdadeira. Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Música Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos, E dar frutos, e dar frutos, e dar frutos bons, e dar frutos bons, oliveira verdadeira. Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Música 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 Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostre a me Tua vontade e a Tua Santa greia, deixa-me gloriar-te, Quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e depois. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é bonança, existem espinhos que ferem, que fazem chorar. Com o rosto banhado em prantos o crente vai indo, a sua cruz vai carregando sem se lamentar. Com o rosto banhado em prantos o crente vai indo, a sua cruz vai carregando sem se lamentar. O sol que queima o seu rosto e a chuva que mora. Ainda que a sombra da noite venha me envolver, existe alguém do seu lado para te ajudar. Ainda que a sombra da noite venha me envolver, existe alguém do seu lado para te ajudar. Seu rosto vai pra trás ficando na estrada da vida, deixando um marco glorioso para te indicar. E quando sua alma voar no espaço infinito, sua vida vai deixar saudades para quem ficar. E quando sua alma voar no espaço infinito, sua vida vai deixar saudades para quem ficar. E quando sua alma voar no espaço infinito, sua vida vai deixar saudades para quem ficar. Jesus, sim, vem do céu em glória, ele vem e cola nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus, sim, vem do céu em glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus, sim, vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços, o rei dos reis vem nos buscar. Jesus, sim, vem do céu em glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus, sim, vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sem todas as coisas, vem depressa transformada em glória a Deus. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus, sim, vem do céu em glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nós aguardamos, Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. São muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve, as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, que o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, por que duvidar, sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando força do és, contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo, cadau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tripulação, ele vem te assustar, sua mão vem te assustar. Solta o cabo, cadau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar, maravilhas sem par, do deserto ao povo bastou. E o mesmo poder, Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo, cadau, cadau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando perdes mais fé em Jesus. Quando perdes mais fé, Ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quanto a mão de poder, o teu erro dirá, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo, cadau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo, cadau, cadau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Jesus Nazareno Pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinho. O povo lhe deu, o povo lhe deu, Eloi, Eloi. Lama a sabatane, clamava ao Pai, o divino Jesus. O bom redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou. Não se maldizia a ingratidão. Teu povo fizeram, sem ter compaixão, e deram vinagre, Jesus recusou. Sentindo agonia, sentindo agonia, da morte e da dor. O bom redentor, de novo clamou. Sem forças, porém, o mestre expirou. A luz se fez trevas, na terra tremer. Morrendo na cruz. Morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação. Nos dando a cruz. Nos dando a graça, a paz e o perdão. Lama a sabatane, clamava ao Pai, o divino Jesus. O bom redentor, de novo clamou. Sem forças, porém, o mestre expirou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. E, porém, o valor de uma alma custou. Zelando, ensinando e orando. E, às vezes, chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando. Sofrendo, gemendo, confado, pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. E, porém, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do índio do mestre amado? Não foi um pedido, mas ódio que Ele nos deu Como podemos brincar com os braços cruzados? Se Ele de braços abertos por todos morreu Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Um dedo que Jesus comprou Amém.